O presidente Lula retoma a agenda nesta segunda-feira com uma maratona de compromissos entre Lisboa, Sintra e Porto. A gente segue para Brasília com a repórter Luciana Verdolim. Luciana, bem-vinda. E, inclusive, um desses trajetos será feito a bordo de um avião da Embraer. É isso? É isso mesmo, Tiago. Bom dia para você, Adriana. Bom dia a todos. Olha, o objetivo é incrementar as relações bilaterais com os portugueses, mas também fazer dessa viagem uma propaganda para o maior avião comercial militar que a gente tem aqui na América do Sul, fabricado exatamente pela Embraer, o KC-390. O presidente brasileiro está em Portugal, vai fazer demonstração do avião, vai utilizar, inclusive, o cargueiro para deslocamentos lá dentro de Portugal. E a ideia é de que essa viagem seja praticamente a porta de entrada desse avião para o mercado europeu. Vários países já demonstraram interesse e o Brasil quer investir exatamente nesse mercado, quer aumentar a nossa empresa comercial visando equipamentos militares. O objetivo é exatamente esse. O presidente Lula apresenta esse avião, que, para quem não lembra, o KC-390 foi utilizado pelo governo brasileiro para resgatar brasileiros e outros integrantes, população de outros países, quando a gente socorreu, a gente trouxe de volta o pessoal que estava lá no início da guerra da Ucrânia. Foi exatamente esse avião que foi utilizado. Lula participa também de reunião com empresários, de uma reunião da Câmara Brasileira e Portuguesa, empresários dos dois países. Cerca de 200 empresários vão participar desse evento. O presidente Lula tem encontro também com representantes do governo português. Essa viagem está sendo programada desde o iniciozinho de janeiro, quando o presidente de Portugal esteve aqui em Brasília, participou da posse de Lula e os dois intensificaram as negociações para esse encontro que está sendo realizado agora. Luciana, em um outro momento da agenda, a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. Como é que vai ser esse evento? Olha, é uma premiação que foi dada a Chico Buarque em 2019. O Prêmio Camões são cerca de R$ 300,560 mil em prêmios. É uma premiação que tem como objetivo ressaltar a importância daquelas personalidades que, de alguma forma, contribuíram para a divulgação da língua portuguesa no mundo. Chico Buarque ganhou a premiação na época. O presidente aqui brasileiro era Jair Bolsonaro, que se negou a entregar o prêmio. Por isso, agora está sendo bastante comemorado, levando-se em consideração a ligação que Chico Buarque tem com o Partido dos Trabalhadores e com o próprio presidente Lula. Por isso, está sendo utilizado aí, segundo o Palácio do Planalto, é um dos destaques da agenda de hoje do presidente Lula. Lá em Portugal, Lula depois segue para a Espanha, tem dois dias de compromissos oficiais naquele país. Pois é, estaremos acompanhando a programação do presidente na Europa. A Luciana Verdunha ainda volta nessa edição do Jornal da Manhã. Lula depois do Jornal da Manhã.